É o Def, vai produzir essa daqui, Lili? Então fudeu, vai estourar o p... Quando eu passava ela não dava nada Eu era um merda no tempo da escola Agora a Glock tá adaptada Pra C.D.F. do que a pirâmide Olha se eu paro no baile, ela fica molhada Rebola gostosa na pica dos cria Vou te comer só de raiva Pra tu ver que o mundo gira Vou te comer só de raiva Pra tu ver que o mundo gira Vou te comer só de raiva Pra tu ver que o mundo gira Quando eu passava ela não dava nada Eu era um merda no tempo da escola Agora a Glock tá adaptada Pra C.D.F. do que a pirâmide Eu paro no baile, ela fica molhada Rebola gostosa na pica dos cria Vou te comer só de raiva Pra tu ver que o mundo gira Vou te comer só de raiva Pra tu ver que o mundo gira Vou te comer só de raiva Pra tu ver que o mundo gira Eu vou passar de foguetão Olha aí na sua sacada Eu vou passar de foguetão Olha aí na sua sacada Fiu, fiu, olha o Will O resumo é lá em claro Eu vou passar de foguetão Olha aí na sua sacada Eu vou passar de foguetão Olha aí na sua sacada Fim, fim, olha o ícone, o resumo é lá, hein? Quem tem boca fala o que quer, mas eu vai volar, é o DJ eu quero Amados por monte e odiados por fogo, fazendo sucesso com a mão de praça Não tá na casa, mas cê não reconhecia o que eu vou, tu conhece essa música aqui Quando eu passava ela não dava nada, eu era um merda no tempo da escola Agora a Glock tá adaptada pra CDF Duke a pirâmide Olha se eu paro no baile ela fica molhada, rebola gostosa na pica dos cria Vou te comer só de raiva pra tu ver que o mundo gira Vou te comer só de raiva pra tu ver que o mundo gira Vou te comer só de raiva pra tu ver que o mundo gira Quando eu passava ela não dava nada, eu era um merda no tempo da escola Agora a Glock tá adaptada pra CDF Duke a pirâmide Eu paro no baile ela fica molhada, rebola gostosa na pica dos cria Vou te comer só de raiva pra tu ver que o mundo gira Vou te comer só de raiva pra tu ver que o mundo gira Eu vou passar de foguetão, olha aí da sua sacada Eu vou passar de foguetão, olha aí da sua sacada Eu vou passar de foguetão, olha aí da sua sacada Fim, 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 olha o ícone, o resumo é lá em Quem tem boca fala o que quer Mas o vai bolado, o DJ eu quero Amados por muitos e odiados por povo Fazendo sucesso pelo de pássia Cantando casas e sendo reconhecido pelo amor Tu conhece essa música fio? Tchau, tchau, tchau